E aí galera, hoje é o vídeo de hoje do X-X3, né? Olha lá, não vai ser guiada, né? Deixa eu ver aqui, eu voltei, né? Vou botar um comentário aberto, né? Ela vai aparecer em X-Men Evolute, né? No episódio de hoje, X-X3, né? Vai ser 22 de agosto de 2013, né? Ela vai aparecer no quadrinhos... No X-Men X-X3 Viver de 2004, tá? O Carly Killer Que só foi host O nome é da Lyra, né? Ela é uma clorinha, né? Do Logan Então vai aparecer, vai aparecer, né? Tem que ser igual, no episódio de 10 X-X3, né? Ela foi... Ela foi cada, né? Veio que o personagem ativo vai conectar-se com as crianças mais novas A invenção dos X-Men, né? Adolescentes E a dos Enres de Gizares, também Reconcentou que o personagem é Pinocchi, né? É o Pinocchi da lava É... 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 Então, a equipe de estabilidade do Center, do Center Cássia, que foi criado por Center, depois de se formar uma artista original, com um único almoço genético, que era x, da ideia de cada cântico que consegue salvar o comissão y, por causa de uma almojênica sistoneideca-se-fêmea. Se eu pedir denigado, se eu põe a ideia, após os vídeos dos diretivos, comissão do nome conceptual e se entreg designer com função X, , a, a. 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 da. amostra de tv. a. as. usa em. em. o. Gun. 2. e da espécie menor de 9 meses, adeusamente a nota da blusa de LXXX3, ela recentemente a X3 é vencedor de ação, não é de vazio muito antes, ele sai e só joga as cobre as mães de excedentes e excedentes, suas mães e pés. Sendo que fosse nenhuma, ele dissesse a necessidade de se corrigir criança, e que o alma de gatilho da X-Men LXXX3 é uma fuga de assassina, condenada e detecta. Mata qualquer um do mundo, por uma coisa. Crane e Megan sequenciaram a opção, aqui é quando o vando, é... 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 Ela vai retomar, ela recebeu o quadro Correto Chama de Kit Pryant Então a gente tem uma seleção de elementos da mansão Tomar ela na foto sinal Jogo tanto com o Petson Depois também ela vai retomar Esse número 1, protege do capitão do universo Dizimação Cubas do Messias A lupina, o caribano Também ela Ela vai O caribano Que é o mutante da Marvel O O Apache Que já está para fazer vídeo E essa mutante aqui Que eu não sei quem é É A guerra do Messias Regiões de Mantal E depois ela vai ter Novos X-Men Depois ela vai se formar Depois ela vai ter A morte do Vovenino Então ela vai se formar Ela vai se formar A nova Vovenino Então ela vai se formar A nova Vovenino Então ela vai se formar da vida né esse é um caso de personagens que saiu da animação e foi buscadinho né, com o malequim né, tanto de spike também galera, o poder do bigote central é uma nova ter forças humanas da imunidade no sentido do reflexo agilidades bruto de animais né, garras, sentadas e banhadas dentro da mão, duas mãos e pés bruto de corrigida ativa, ciência psíquica, corrente experiente, amado e desamado o domínio da nova vez é X-Men e X-Men Maricel é o seu mundo desde o ataque do Wolverine a depois da longa vez é X-Men depois da longa vez é X-Men depois da longa vez é X-Men ela tenta que já aqueceu né, na época já tem 18 horas né na época eu acho que ela tinha 12 ou 11 ela é bem novinha né, na época ela aqueceu acho que eu sigo ela no Instagram e ela tá fazendo parte do Star Wars até a Colt né depois vai ser a indivídua americana que vai lançar é é a Andy Garcia né é ela, ela fez né e e e e e e depois é e 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 Game Star, X-Men, The Oficial Game, mas não adianta ser assim. É, derrubou isso que ela tava parecida, tipo, 3, né? Mas eu não sei se vale pra esse Marvel vs Capcom 3, né? Última de Marvel vs Capcom, Marvel vs Alars, Marvel vs Bim Plum, Marvel vs FUTURN FINAL, Marvel vs FUTURN FINAL, Marvel vs Capcom, Marvel vs FUTURN FINAL, Marvel vs FUTURN FINAL, Marvel vs LAP E aí galera, deixa o like e... A ofensão da gente na coleção Marvel Nerd, né? Não sei, não tô na Wave, acho que montavam só esses 4, acho que é isso E montavam também o Salo, o Salo já tem vídeo no canal, né? Então... É só pesquisar aí o que vocês acham, o vídeo dele Isso caiu, tem que ver aqui Deixa eu me reconhecer aqui Olha, ele também foi na tela do que o papel dela, ela sumiu o vento do logo E olha lá Tem que ver até o Toy Beard, né? A versão dela mesmo, diferente Não tem nenhum Tem que ver a... Tem que ver a'veensão da statua, tem que ver a�enação da coesão Marvel Universe, né? Eu acho que isso é... A Marvel, ele tem que ver lá Marvel Nerd, né? Fiz pro CD5 Acho que não é alçamento, né? Tchau, galera, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto